Nós somos a família dos dedos! Onde está? Aqui estou, aqui estou. Como é que vai? Irmanteiro, irmanteiro. Onde está? Aqui estou, aqui estou. Como é que vai? Bebetero, bebetero. Onde está? Aqui estou, aqui estou. Como é que vai? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau, tchau!